Condução na noite desta terça-feira, o Esquadrão Águia aqui fazendo a apresentação, que situação foi essa? Positiva, o Esquadrão Águia fazendo rondas ali nas proximidades do Morro do Chocolate, um cordão novo, avistamos dois indivíduos, já tivemos suspeita, os indivíduos, ao avistar a equipe do Esquadrão Águia, tentaram empreender fuga, foram alcançados e com eles foram encontrados um revólver na cintura do passageiro da motocicleta. Agora, Águia, aquela área ali do Morro do Chocolate é uma área bastante patrulhada pela polícia militar e sempre vem dando aí resultado na apreensão de armas e drogas. Positiva, o Esquadrão Águia prontamente, tem se empenhado bastante ali naquela região, é muito perigosa e fazemos o melhor do nosso trabalho ali para proteger a sociedade. Uma arma de retorno de circulação representa mais segurança para a sociedade. Positivo, o Esquadrão Águia presente diuturnamente aí nas ruas do Codó, né? E a gente costuma deixar aquele recado, os maus elementos da cidade, né? Que ao avistar o Esquadrão Águia, para se render, né? Porque não adianta fugir, que a gente vai pegar. A gente vai pegar de uma forma ou de outra. Esses elementos, eles tentaram fazer isso? Fugir dos olhos e das garras dos águias do 17º batalhão? Positivo, mas o Esquadrão Águia está atento, né? E fizemos aí uma operação aí que deu resultado na apreensão dessa arma de fogo. Durante a abordagem, o que eles disseram? Durante a abordagem, o indivíduo que estava pilotando a motocicleta relatou que estaria vivo no interior. Só que essa conversinha aí não cola mais. Os dois indivíduos se encontravam com duas camisas cada um, né? Uma camisa longa e de capacete. Eles estavam mal intencionados. Com certeza eles iam praticar ou homicídio ou assalto na cidade. Os águias têm visão noturna. Eles esquecem disso. Positivo, senhor. O águia está prontamente aqui em prol da sociedade para livrar a sociedade desses elementos aí que eles estão prontamente aí para tirar vidas e roubar o cidadão de dentro. Os elementos têm passagem pela polícia? Positivo. Os elementos têm passagem por arma de fogo e assalto na cidade. Já é conhecido pela polícia. Tem apelido? Já foi um deles? Um deles tem um apelido de lindo. Foi lindo os águias encontraram ele? Foi lindo para ele. E o outro, você sabe aí o águia, o apelido dele, o nome dele? Não, o outro não identificou nenhum apelido, né? Vamos chamar assim, de o feio. Mas tanto o lindo como o feio caiu aí nas garras do águia e aí estão guardados aqui na delegacia. E esses o feio e o linda estavam com arma, estavam com maior intenção de arma. Positivo. A intenção deles não era boa aí com a sociedade, né? Mas o águia está prontamente aí. E tiramos mais uma arma aí e os dois são recolhidos agora. É só ressaltando que é uma arma calibre 38, especial, né? Com seis munições e táctas. As munições são projetos especiais, né? E bastante, bastante fortes as munições. E eles estavam mal intencionados com essa arma. O que eles disseram é que convenceu o senhor e os outros águias. Positivo, a gente já conhece, a gente sabe que eles já vinham praticando crimes aqui na cidade. E essa conversinha de que vinha do interior não cola mais. E a gente já conheceu o senhor e 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 o senhor.